E aí, cangaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games. Galera, o que é que eu vos falo? É o Rafa, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês, mais um vídeo aqui da nossa série de Hypovolemia. Então vamos deixar de enrolação, vamos embora direto para o vídeo. Fui! Põe! E bom, galera, é o seguinte, no último vídeo aí a gente deu uma startada aqui no Botânia, aí eu já coloquei aqui as plantinhas para começar a gerar aqui uma manazinha e pá. E aí a gente viu que tem uma questinha ali meia bolada para a gente fazer, que era o seguinte, é... eu só vou fazer ela, que na verdade aqui era para a gente fazer uma endoframe, exatamente, uma endoframe. A gente iria precisar aqui colocar uma mana powder dentro, fazer uma mana powder colocando uma gunpowder dentro ali do nosso mana pool com mana, né? Como eu não tinha, aí agora eu já tenho, né? Aí a gente vai vir aqui agora rapidinho. Deixa eu pegar também uma sementezinha ali, boladinha de amores. Cadê você? Muito bem. Muito bem, obrigado. Eu estou com o meu mouse com um pequeno problema, que quando eu levanto ele, ele começa a virar para o lado, como vocês podem ver aí, ó. É o fantasma. É o fantasma da esquerda. Deixa eu ver aqui, muito bem, deixa eu ver, sim, lembrei, tem que jogar esse bagulho aqui dentro. Muito bem. Já peguei aqui a... O item necessário, né? No caso. Aí agora eu preciso de dois, mystical blow, é... Marrom, um vermelho e um light grey. Aí eu tenho o blow aqui, que tipo não vai servir, eu vou precisar dar folha. Um vermelho e um light grey. Muito bem, a gente vai botar para cá. Show de bola. Aí vamos jogar os dois ali, você, você, você e aqui. Muito bem. Temos uma end of frame em mãos. Ah, doido. Fala sério, são quatro end of frame. Aí quer trollar minha vida. Muito bem, vamos pegar aqui mais um, dois, três. Vamos correr ali. Show de bola. E deixa eu tacar aqui dentro. Beleza. Temos três aqui. Aí eu vou pegar mais três desse. É... Um vermelho e um light grey. Cadê? Aqui. Muito bem. Aí eu faço aqui, faço aqui. E este. Na verdade eu vou precisar de... É, vou precisar de mais. Cadê? Um deste, um deste e outro deste. Belezinha. Deixa eu só abrir aqui, né? E very good. Deixa eu pegar também ali sementes. Beleza. Aí deixa eu só vir para cá. Deixa eu colocar aqui o body em uma mão. Tirar você daqui. Aí a gente pega para cá. Aperta aqui o botão. Ah, mas não vai mostrar. Ah, nada. Dois desse, um desse, um desse e um desse. É isso? Isso. E a semente. Vamos pegar aqui a água. Jogamos aqui dentro. Mãozinha direita e semente. Outra aqui, outra aqui. Aliás, mãozinha limpa. E semente. Muito bem. Temos quatro end of frame. Vamos jogar aqui de volta as pétalas para cima. Que a gente não vai usar agora. E deixa só eu verificar se dá tudo ok. Muito bem. Com isso a gente consegue fazer aqui a end of frame. Aí vamos ganhar aqui o mana tablet. Belezinha. Aí liberamos aqui. A parada de mana tablet. Que a gente precisa carregar, né? E também temos aqui liberado agora os mana lanes. Depois eu faço isso aqui. Muito bem. Muito obrigado. E very well. Bom, é o seguinte. Para fazer isso aqui é fácil. É só jogar um iron ali. Depois eu faço isso. Porque é o seguinte. Hoje eu quero estartar. A gente está aproveitando essa pegada de estartar os mods. Vamos pegar e vamos estartar também aqui o botânia, né? Isso. Muito bem. A gente precisa começar fazendo um bela dona seed. Um bela dona seed. Fazemos como? Uma seed normal e uma water seed. Muito bem. Obrigado. Agora peraí. Eu não olhei se a gente precisava colocar algum tipo de terreno específico. Não. Farmland normal ele já vai liberar. Muito bem. Muito obrigado. Então vamos colocar aqui. Não tenho nenhum dos dois. Que tristeza. Muito bem. Você. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é remove o clope sem remover a parada. Isso aqui remove o outro. Então, deu errado. Deixa eu só arrancar então uma dessas sementes aqui. Dessa aqui. Belezinha. Então deixa eu colocar você para cá. Very good. Show de bola. E a gente aqui vai colocar este aqui. E colocamos este aqui. Muito bem. Muito bem. Então deixa eu vir para cá. Pegar um tiquinho aqui de... Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente. Pronto. Beleza. Está topado. E deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Magical fertilizer. Eu acho que três dá. Aqui, aqui e aqui. É. Deu certinho. Deixa eu colocar ali o double. Belezinha. Está tranquilo. Está favorável. Vamos agora só aguardar a danada aqui. Vim com a semente de Beladona. Beleza? Então um minutinho só. Já volto. E bom galera. Voltando aqui ao seguinte. Já consegui aqui a Beladona. Eu troquei aqui para ficar mais perto. Para ficar duas tentativas. Então já temos aqui tudo o que a gente precisa. Deixa eu só catar este negócio para cá. Very good. Very nice. E deixa eu só mandar estas paradas para cima. Isto aqui também. Já temos aqui nossa Beladona. 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 Muito bem. Vamos ganhar aqui mais Clops Stick. Também vamos ganhar mais aqui. Tipo eu posso escolher um aqui. Legal. Se não me engano. A Beladona ela vira os Nobel. Aí depois a gente pode fazer o Mandrake. Então eu vou fazer assim. Já vou catar o Mandrake. Que é o último mesmo. Aí eu já acelero um processo. Já no meio do caminho aí. Muito bem. Agora a gente precisa fazer um aqui. Um Witch's Oven. Então vamos. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz a Witch's Oven. A gente precisa fazer esse Refractor. E para fazer isso aqui com a areia. Tá. Vamos lá. É. Para fazer. É. Sandy. Sandy não. Como é que chama. Fazer Cray. A gente precisa botar água com terra. Dois águas. Deixa eu pegar mais um tequinho. E terra. Muito bem. Deixa eu tacar para cá. Beleza. Cadê? Aqui. Pronto. Agora a gente só precisa de uma areia. Areia a gente faz com duas terras. E dois Fire. Deixa eu ver aqui também. Aí beleza. A gente bota você aqui. Lasca você para cá. Vamos correr ali e tacar você dentro da fornalha. Muito bem. Por isso que é bom. Tá vendo? Tem tudo envolvido. Na amenda do gato. Deixa eu botar isso aqui primeiro. Para finalizar logo. Você pode vir para cá. Não tem problema nenhum. Então já estamos aí produzindo aqui o Refractor. E se eu não estou enganado. Eu até tenho isso aqui sobrando. Eu tinha o Refractor de Crayon. Não o Aloysio. Deixa eu ver se vai precisar de mais alguma coisa. É uma fornalha normal. Deixa eu ver onde é que eu tenho. Vamos por aqui. É... Cobblestone. Aqui eu não tenho. Deixa eu ver então aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho você para cá. Deixa eu vir aqui. Aí eu faço isso. Coleto tudo. Faço assim. Pego tudo para cá. Muito bem. E você aqui. Belezinha. Vem até o Arquivement. Ei. Danas. Pá. Aqui. Beleza. Aí vem aqui. Você no meio. Você aqui. E show de bola. Agora a gente vai jogar isso aqui ali. Dentro do... Aqui ó. Desse jeitinho aqui na mão do gato. E... Pimba. Beleza. Temos aqui a Witching's Over. Maravilhoso. Agora vamos escolher uma dessas aqui. Vamos pegar a Ruan Sapling. Belezal. E vamos agora precisar de uma X-Halley of the Horned On. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse danadinho. Deixa eu ver o negócio aqui também que eu quero abençoar. Eu vou fazer a área do... Do Witchery. Aqui também. Agora deixa eu fazer o seguinte. Eu botei ele aqui. Na verdade eu tinha guardado os itens do Witchery lá embaixo. Eu vou colocar o baú. Não sei se eu faço ali. Eu acho que eu vou fazer do lado de cá. Pode ser. Vou colocar aqui este danado aqui. Muito bem. Vamos precisar de colocar aqui um pouco de Carver. Deixa eu catar aqui essas... Essência, né? Belezinha. Deixa eu ver se tem 36. Temos 36. Beleza. Pronto. Tá bom. É só pra gente trabalhar no momento. Se eu não estiver enganado. Este aqui ó. Que é o do... O do Witcher misturado com o do Towncraft. Ele mesmo. Muito bem. Catei tudo pra cá. Vamos correr ali. E beleza. Vamos colocar esse baú aqui. Vamos guardar essa parada toda aqui dentro. Aqui. Você também. Você também. E eu acredito que só. Aí eu vou descer. Eu não sei o que esse bicho tá fazendo aqui. Mas tudo bem. Bom. Deixa eu bizoiar. Deixa eu tacar você pra lá. E... Ex-Haller. Aqui ó. A gente precisa colocar só o Seppelin mesmo normal dentro com esse J-Craft. Só que pra fazer J-Craft eu preciso disso aqui. Pai. Eu também preciso queimar. Não. Eu não preciso queimar. O que eu preciso queimar é o item, né? Esse negócio aí ficou meio errado. Bom. Peraí. Tira aqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E... É 16. Deixa eu pegar pra cá. E aqui. Beleza. Vamos fazer um Scray aqui boladão. Deixa eu fazer. É preciso colocar um... Assim ó. Maravilhoso. Muito bem. Ele aqui não queima, velho. Eita. Danado. Deixa eu botar metade aqui. Metade aqui. Beleza. Deixa eu encher aqui o... La Vida. Depois eu vou dar o Pig Lady aqui nas sementes daqui. Nessas... Nesses lá de cá. E também vou fazer a mutação da outra, né? Porque a gente precisa. Muito bem. Deixa eu pegar aqui também já logo. Já que eu estou aqui. Eu já vou catar aqui as... Seppelin, né? Muito bem. Deixa eu ver se... Preciso mais alguma coisa. Não. Temos aqui o Ash. Beleza. Vamos ganhar um... Fume Funnel. Aí eu vou pegar um Filtered. Eu posso escolher um. Claro que eu vou pegar isso aqui. Deixa eu só conferir. Exatamente. Esse aqui por hora seria melhor. E aí depois a gente já segue para a próxima clássica para fazer um Witch Cauldron. Aí deixa eu... Como eu já estou prevendo que vamos precisar acender. Eu já vou catar o Netherrack para cá. Deixa eu pegar aqui as... As jarrinhas. Essas quantidades aqui estão boas. Só para a gente fazer aqui essas quests. Então não tem trabalho. Então vamos subir você e... Eita, você não. Volta. E você. Veruel. Só precisamos de um. Beleza. Conseguimos já aqui a quest. Vamos catar esse de cá. Aí conseguimos aqui. Vamos encaixar esse bicho aqui. E você aqui. Porque aí aumenta a quantidade de chance de... Vim o item aqui, né? O Fumeuzinho. Pá, paradinha. Deixa eu subir para cá. Beleza. Agora vamos fazer... Aqui o Witch Cauldron. Deixa eu ver aqui. Cauldron. Muito bem. Bom, o caldeirão a gente precisa botar um caldeirão normal dentro da... Desse aqui. Não tem muito trabalho. Isso aqui é fácil. Pei, 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 pei. Cadê? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Beleza. Uou. Beleza. Vamos... Vem para cá. Vamos colocar esse bicho aí. E deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui mesmo. Beleza. Netherhack. Cadê o... Tá aqui já o isqueiro. Pá. Belezinha. Eita, peraí. Deixa eu apagar aqui. Ah, não. Mas já... Já era. Deixa eu pegar de volta aqui. Vamos entregar a quest. Vamos ganhar aqui alguns mutantes. E... Egg. Muito bom, velho. Muito bom. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Se eu não estou enganado exatamente com o Egg. Que isso aqui a gente pode fazer a receita da galinha usando o Clus. Então eu vou guardar aqui quatro, né? Pelo menos quatro para a gente fazer depois aí a galinha. E deixa eu ver aqui qual vai ser a próxima etapa. A próxima etapa a gente conseguiu uma Juan Sapling também. É uma de cada no caso, né? Porque a gente conseguiu naquela hora, mas foi conquistado pela Quest. Então, para o jogo não conta aí, tá? Digitei aqui tudo errado. Witchery. Seria uma de cada. Como é que a gente consegue? Seria a base do mutantes mesmo. A gente vai ter que ficar fazendo mutantes para chuchu. Rapaz, vai ficar bem complicado. Porque a gente vai precisar fazer bastante mutantes. E só tem um jeito de fazê-la. Que é fazendo pelo caldeirão mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou ter que tacar esse bicho aqui. Por hora. E é o seguinte. Como a gente precisa fazer esse bicho aí desse mutantes. A gente vai precisar dar o upgrade aqui no... No início. A gente vai precisar de quatro sementes. Cadê? Aqui. Aqui, ó. A gente vai precisar de quatro Clus e o Essence. E Clus e o Essence a gente faz colocando Acio e o Essence dentro da Alchemic Parará. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos ir para aqui. Eu vou preparar aqui as quatro... Esses quatro aqui, né? Tipo, eu vou transformar eles em Acio e o Essence. Depois eu vou fazer o próximo upgrade. Porque a gente tem muita Essence ali agora. Não vai ter problema nenhum. Desculpa o corte aí, galera, que estava passando o carro de som aqui. Eu tive que fazer um corte. Bom, então. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou jogar aqui em cima de novo. Vamos gastar bastante LP. Mas aí LP agora é um problema que a gente não tem mais. Então muito bem. Aí agora estamos fazendo aí a Clus e o Essence para a gente fazer Aqui o... A semente da galinha, né? O quê? Eita danado. Vou até pegar ali uma... Qual é o nome? O... Cadê a semente aqui dessa Minicium? Para a gente fazer a próxima semente. Cadê? 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 Aqui. Muito bem. Temos quatro. Vamos jogar aqui. Ué. Você aqui no meio. Você aqui nas pontas. Se eu não estou enganado. E assim. Opa. Aqui. Muito bem. Aqui temos uma Chicland City. Deixa eu ver se isso aqui completa alguma quest, né? Porque pode ser que completa... Não. Não completou absolutamente. Absolutamente nada. Apesar que aqui poderia ter comprado essa daqui, né? Que era da Fertilization. Eu não fiz uma aqui. Mas eu deveria ter entregado logo antes de começar a seguir. Aí aqui vai liberar as outras sementes. Mas aí a gente já tem aqui a semente da Chicland City. Que a gente vai poder evoluir ela. Para poder conseguir ter acesso a bastante ovos. Para poder conseguirmos fazer aí, né? É... Bastante... Mutantes. Beleza? E aí a gente consegue todos aí os itens necessários. Para poder continuar aqui a quest na aba do Witchery. Mas galera. Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto eu. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar um like aí. Startamos aqui hoje o Witchery. Modo muito louco. Inclusive, se você ainda não assistiu, acompanha aí que tem um tutorial boladão do Witchery. Se você ainda nunca viu, né? Veja. Quase que terminar de ver o vídeo aqui, né? Então já deixa um like. Também deixa um comentário falando o que é que vocês estão achando do vídeo. Aproveita também aí. E, e, e. Apresenta o canal para pelo menos um amigo ou amiga só que curta nosso conteúdo. E não é mais, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. E eu valeu. Fui. Põe.